Antes de sair do que ser expulso, decidiu o primeiro-ministro da Hungria. Viktor Orbán anunciou que o Fidesz, partido que lidera, abandona o grupo do Partido Popular Europeu, que é a bancada do centro-direita no Parlamento Europeu. A decisão é uma reação à alteração dos estatutos do PPE sobre as condições para expulsar os partidos nacionais que são seus membros. Numa carta, Orbán disse que o PPE fez um movimento hostil contra o Fidesz e os seus eleitores. Essa bancada perde imediatamente 12 eurodeputados. Mas a deriva autoritária deste partido húngaro há muito que causava incómodo. Estou muito satisfeito. Penso que este é um bom dia para o PPE enquanto grupo, porque estamos unidos e é como se tivéssemos sido vacinados. Há anos que a relação era difícil e piorou quando o ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, assumiu a presidência do PPE, que reúne 70 partidos de 40 países, incluindo os portugueses PSD e CDS. O líder da bancada no Parlamento Europeu explicou que está em causa. É sobre o Estado de Direito. É sobre o que está a acontecer na Hungria. É essa a essência do problema. Tem a ver com uma abordagem provocatória contra a Europa patente em algumas declarações de Viktor Orbán. Sejamos claros, o PPE baseia-se nos valores dos seus líderes, tais como Martins, Adanauer, Cole, Gasperi, que fundaram a União Europeia que temos hoje. E o Fidesz, dos últimos anos, foi-se afastando desse terreno comum. Os eurodeputados eleitos pelo Fidesz estão satisfeitos porque acusavam o PPE de críticas antidemocráticas e consideram que Viktor Orbán não perderá peso em Bruxelas por abandonar o grupo mais votado nas eleições europeias. Não penso de todo que iremos perder qualquer influência. Na realidade, se analisar os desenvolvimentos dos últimos anos a nível europeu, concluirá que a influência do primeiro-ministro hongar a nível geral, por exemplo, junto dos países de Visagrado, como é chamado o Bloco dos Estados do Centro e Leste Europeu, até aumentou. Ainda não ficou claro se os eurodeputados eleitos pelo Fidesz permanecerão como independentes se vão pedir para se juntar ao grupo dos conservadores ou criar um novo grupo.